Cinco dias depois das eleições presidenciais, continua ainda muita gente reclamando, muita gente indo para a rua, inclusive comércio fechando, como que vai acontecer nesta sexta-feira aqui em Rolim de Moura. Nós viemos às ruas para saber o que as pessoas acham a respeito dessas determinações ou dessas decisões que foram tomadas para que o comércio feche, as pessoas continuem fazendo suas manifestações. Será que esse tipo de manifestação vai trazer algum resultado? Vamos conversar com as pessoas a respeito disso. Eu penso que fortalece mais a manifestação. E nós somos brasileiros, temos que colaborar. Esse é o meu pensamento. Como é o nome da senhora? Eli. Então, da Eli para a senhora é importante realmente que as pessoas se unam nesse momento? Sim, com certeza. É bem válido, tem que parar mesmo, concordo plenamente. E a sensação que a gente tem é que o crime compensa, porque o presidente aí que vai assumir agora em janeiro foi condenado, descondenado pelo STF. E agora a sensação que a gente tem é que dia 1º de janeiro a gente vai ver aquela quadrilha lá em cima lá. Você vai ver Lula, Dilma, você vai ver Lindeberg Farias, José Genuíno, você vai ver Maduro, Gabriel Ortega. Então, assim, o povo fica triste e não tira razão deles não, fica com raiva também, né? Porque a sensação que a gente tem é que o crime compensa. Você vê aí criminosos aí comemorando aí a vitória do Lula, você vê as festas no presídio enquanto o povo trabalhador está aqui, na labuta aqui, trabalhando aqui, para sustentar esses elementos aí que está cumprindo a pena, está pagando, mas com o nosso dinheiro. Eu acho que todo mundo é livre, mas eu acho que deve, né? Você acha válido? É, eu acho que deve seguir em frente. Se nós sentimos penalizados, devemos correr atrás pelo nosso futuro, né? É uma melhora, né? É, porque a gente deve correr pelos nossos ideais, né? É, e eu acho que devemos correr atrás porque a vez pode ficar pior, né? Rapaz, para mim, para mim eu acho que não, cara. Para mim não é certo isso, né? Para tudo aí, para os movimentos pessoal, né? O trabalho pessoal, que os caminhoneiros querem trabalhar, né? Muita gente aí precisa ganhar seu ponto de cada dia para dar sustento para a família, né? Esse negócio de rodovia, o pessoal tem no beirar, né? Tem no beirar esse negócio de rodovia para os pessoal aí. Isso aí, para mim é justo o negócio, eu acho justo isso aí. Se você quiser fazer uma reclamação, uma reivindicação, você acha que tem que sair das rodovias, fazer outro tipo de movimento? É, para mim é assim. É, tem que sair das rodovias, deixar a BR limpa para os caminhoneiros trabalhar, né? Para o petróleo, para os pessoal, né? Cada um tem suas motos, tem sustento para dar para a sua família, né? Cada um tem seus carros, precisa ganhar seu sustento, né? Tá bom, tá bom, tá bom.